Gente, muito boa noite começando mais um novo vídeo de Destino Blade 3 apresentado por meu próprio Kalundia SD já que você deixa o like e no botão de inscrição está mais detonado Vamos seguir aqui o indicador o que foi? O que foi? O que é da Maria? O que é que me lembra? Final Fantasy 7, de que meu Deus? Tem um lance lá de escavar, cara. O Zerey queima, viu, mano? Vou pular aqui dentro, vou ficar vendo todo esse conversa, mano. O Zerey queima, viu? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o último. É perfeito, né? There were also a few Turquen Fathers Where the origin of metal was buried I'm about to end this I'm about to end this And my turn of you Wait Thank you for watching Fiquem com Deus E até o próximo vídeo